Glória a Deus, oh maravilha, incomparável são as promessas de Deus para nós, meus irmãos nós vamos abrir nossa Bíblia em Efésios capítulo de número 4, quem encontrou diga amém, Efésios 4 e 10 em seguida diz, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, o propósito é que não sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, amém irmãos? esse versículo já se prega, ele já é uma pregação, o apóstolo Paulo escrevendo aos efésios, ele traz uma mensagem, que tem tantas linhas, para nos instruir e para nos ensinar, ele começa falando sobre aquele que desceu, é o mesmo que subiu, Jesus ele, ele não tomou uma outra forma, ele guardou a mesma forma, tanto que ele será identificado por suas marcas, Israel identificará o Messias por suas marcas, até as marcas feitas aqui, ele levou com ele, então quando ele se manifestar, para um povo que ainda espera o Messias, e ele disse, eu já estive aí, eu já passei aí, já visitei vocês, então ele é o mesmo, o mesmo que desceu, desceu, é o mesmo que subiu, subiu ao céu para encher todas as coisas, encher aqui, é no sentido de completar, completar, se a gente for analisar a Bíblia, e ler, por exemplo, Hebreus, onde fala Galerias dos Heróis da Fé, no final da Galerias dos Heróis da Fé, vai dizer que estes, que tiveram experiências extraordinárias, entre elas, experiências de serem guardados dos leões, como foi o caso de Daniel, serem guardados do fogo, como foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, muitos deles também sofreram, mas a Bíblia diz que eles, sem nós, sem nós, estavam incompletos, quando fala de nós, está falando do pós-Cristo, está falando do após a manifestação, do Filho de Deus, Jesus Cristo, então Jesus é que completa todas as coisas, e ele subiu ao céu, completando todas as coisas, e a Bíblia diz que ele designou alguns, distribuiu dons a alguns homens, colocando-os num compromisso, numa responsabilidade tão grande, chamado aqui, denominado, trazendo alguns nomes que, usados para compreensão, para entendimento, mas não são nomes que, que venham fazer diferença, o que faz diferença é o que nós fazemos, não é o nome que nós recebemos, mas diz, alguns apóstolos, outros evangelistas, outros pastores, e mestres, profetas, ele colocou estas pessoas, para uma finalidade, treinar um corpo, preparar um corpo, para servir, para o serviço, e a Bíblia chama-nos, nesse texto, de membros, chama-nos, de parte do corpo, nós não somos o todo, nós somos partes do todo, e é interessante irmãos, para um corpo chegar a trabalhar devidamente, conforme o propósito para o qual ele foi criado, precisa de um longo processo, quem tem criança pequena? Aqui, levanta a mão, tem aí, né? É, já tem, pela fé, pela fé, ela já está ali, só não viu o rostinho dela ainda, mas está aí, mas quando nascer, não vai sair, não vai sair andando, não vai, ela vai nascer com alguns instintos, né? Naturais, entre eles está sucção, sucção, não precisa ensinar a criança a mamar, basta passar o bico do peito perto da boca, é o suficiente para ele agarrar e fazer sucção, porque isso é um dom natural, nasceu com ele como subsistência, como alguns outros, ele vai nascer com algumas outras capacidades, que são alheias a sua capacidade mental, não é raciocinado para fazer, como por exemplo, espirrar, como por exemplo, fechar a via respiratória, se alguma coisa estranha cair na via respiratória, ninguém vai ensinar essa criança, ela vai fechar a via respiratória, criança tem criança que morre afogada, não é porque não cabe na via respiratória aquilo que ela colocou ali, é porque a via respiratória se encolheu para que não entrasse, e pode até morrer assim, enfim irmãos, a não ser Adão, que já nasceu grande, não é, com toda a inteligência, por certo Adão não foi preciso Deus pegar na mão dele para ensinar a andar, porque a capacidade e a inteligência que Deus deu a Adão é 100%, 100% do entendimento, inteligência humana foi concedida a Adão, então Adão já nasceu com linguagem, porque a Bíblia diz que Deus falava com ele, então ele já nasceu com uma linguagem, nossos filhos não nasceram com uma linguagem, o país que colocar eles, eles vão falar a língua daquele país, não importa onde ele nasceu, para onde você levar e a escola que ele frequentar, ele vai aprender aquela língua, a cultura dele será a cultura do lugar onde ele está, será a cultura do lugar onde ele está, de preferência que seja a cultura do lugar onde ele está, que você vai colocar no coração do seu filho, você não pode perder para o diabo você tem que ganhar dele, você tem que sair na frente, antes que ele introduza a mentira, a falsidade, o engano tantas coisas ruins, você precisa sair na frente, mas mesmo Adão com toda a sua sabedoria, Deus teve que chegar para ele e dizer, Adão, eu vou dizer que você pode comer, o que você não pode comer, mesmo com toda a sabedoria que Adão tinha, Deus disse, coma de todas as árvores, menos de uma, essa é minha, deixa comigo, de todas as demais você poderá comer, então irmãos, na verdade, o corpo, ele precisa de instrução, de instrução, tem muitas coisas que precisam ser ensinadas, Cristo desceu na terra e subiu, completando sua obra, mas a igreja, na igreja ele projeta o seu plano futuro, a continuação do seu ministério, foi projetada por meio da igreja, pastor o que que tem isso a ver com zona de conforto, irmãos, deixa eu falar uma coisa, uma igreja que foi chamada para completar a obra de Cristo, tem como ser um membro dela e viver em zona de conforto, tem como você ser um membro do corpo de Cristo e não ter algo a fazer todos os dias, todos os dias ter algo para o reino, e eu não estou falando de culto, irmãos, não estou falando de culto, ai de nós, a igreja se basear só em duas horas de culto, não, a igreja não cresce aqui, irmãos, a igreja cresce na fábrica, a igreja cresce no escritório, a igreja cresce com um caminhoneiro que sai para a estrada, a igreja cresce dentro das construções civis, a igreja cresce dentro dos escritórios, a igreja cresce dentro das escolas, dentro das prefeituras, a igreja cresce lá dentro da polícia, estou vendo o policial aqui, a igreja cresce em todos os lugares, porque em todos os lugares tem alguém que representa Cristo, e sempre que a gente pensa em culto, irmãos, a gente sempre imagina culto como um lugar de se satisfazer, chegar no culto, eu quero sair daqui hoje feliz, alegre, contente, e se o Senhor nos reunir para treinamento? e se o Senhor nos reunir para dizer, ei, eu espero resultados espirituais da vida de vocês, eu espero que vocês deem frutos como foi o meu projeto, como foi o meu plano, a chamá-los, a alcançá-los, queridos, olhem bem, em João 20, 20, enquanto falava-lhes, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado, e eles se encheram de alegria, quando viram o Senhor, mais uma vez ele disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio a vós, como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês, então soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, a igreja passa a ser descrita como o seu corpo, irmãos, não tem zona de conforto, porque para mover os dedos, para eu mover esses dedos, tem um monte de coisas aqui, nesse corpo se mexendo agora, para eu caminhar, tem um monte de coisas envolvidas, eu não estou vendo, eu estava vendo um videozinho, da respiração, da respiração, isso é tão rápida, mas tem células, que vem pelo sangue, passando pelo pulmão, carregadas de gás carbônico, e quando ela chega no pulmão, ela abre-se e solta o gás carbônico, e ela recebe do pulmão, o oxigênio, e continua sua trajetória pelas veias, oxigenando todo esse complexo tão grande que é o corpo, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, se estas células pequeninas, não se abrirem no pulmão, para receberem o ar novo e soltarem o ar velho, basta uns giros a mais, dentro do seu corpo, e já era, já era, você morre, com o simples trabalhar de minúsculas, microscópicas, células, que estão dentro do nosso organismo, irmãos, para uma igreja funcionar, eu não estou vendo tudo o que está trabalhando, eu não estou vendo tudo o que está funcionando, eu não estou vendo todos o que Deus está movendo, não dá para ver, tem coisas que se movem fora do nosso olhar, tem pessoas que estão aqui nessa noite, que foram movidas por pessoas completamente anônimas, como células que renovam este corpo, e ela não está preocupada se será vista ou se não será vista, o que ela quer, é que o corpo seja renovado todos os dias, todos os momentos, e ela trabalha para isso, bendito seja o nome do Senhor, queridos, olhe bem, preparar os santos para a obra do ministério é o propósito ministerial, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, santos preparados para o ministério, com o fim de preparar esses santos, então irmãos, a reunião nem sempre, é uma reunião para desfrutar de bênção, para vir buscar uma bênção, às vezes eu preciso vir buscar uma direção de Deus neste lugar, uma direção, às vezes eu preciso vir buscar aqui um norte, às vezes eu venho no culto porque eu estou meio perdido, sem saber o que fazer, e aqui o Espírito Santo nos dirige, nos dá direção, a Bíblia Sagrada diz que foi num culto, onde a igreja estava reunida e jejuando, que o Espírito Santo proclamou profeticamente, dizendo, separai-me a Paulo e a Barnabé, para a obra que eu tenho chamado, naquele culto, talvez todos foram para se alegrar, mas o Espírito Santo foi para dar direção, e eu quero dizer a você, às vezes o Espírito Santo quer ministrar no coração de pessoas, e dizer, eu tenho algo que é para você fazer meu filho, eu te coloquei neste corpo com uma função, aleluia, meus queridos, em Mateus 5 e 20 a Bíblia diz, eu os advirto a menos que sua justiça, supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus, isso foi num culto, uma pregação, Jesus disse, se a justiça de vocês não excederam os fariseus e dos publicanos, vocês não vão entrar no céu, ou seja, em outras palavras, essa graça tão linda que as pessoas estão dizendo, é uma graça que nos chama para uma responsabilidade muito maior, irmãos, Lucas 10, 3 ao 6 diz, e diz, eis que eu vos envio, como cordeiro para o meio dos lobos, não leveis bolsa, nem alfoge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho, ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa, se houver ali um filho da paz, repousará a paz sobre ela, repousará a vossa paz sobre ela, se não houver, a paz voltará sobre vocês, Jesus ensinava detalhes do que fazer, de como se comportar, de como agir, de como sair, de como fazer seu reino crescer, de como prosperar sobre a face da terra, porque eu vou dizer uma coisa aos irmãos, o maior segredo que existe da prosperidade é, buscai primeiro, o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas, vos serão acrescentadas, não inverta irmão, isso não dá certo, não inverta essa ordem, porque isso não irá dar certo, ah pastor, quero dizer algo para o senhor, ninguém põe comida na minha mesa, irmãos, não sou eu o responsável de pôr comida na sua mesa, agora essa palavra de Jesus, ela é fiel e verdadeira, e se eu fosse perguntar aqui, quantas pessoas que tem experiência, de buscar o reino de Deus, e depois ver o céu se manifestando, para cuidar de você, eu sei que muitas mãos se levantariam e diriam, eu tive essa experiência pastor, de cuidar primeiro das coisas de Deus, e ver Deus cuidar das minhas coisas, eu já ouvi muito esses testemunhos, meu irmão, e esse Deus não muda, Ele continua da mesma maneira, da mesma forma, olhem bem irmãos, para edificação do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado, edificar aqui é oicodome, que quer dizer o ato de construir, construção, processo de edificação, ato de alguém que promove o crescimento de outro, a Bíblia diz que o corpo, ele cresce, não com coisas externas, ele cresce com forças internas, é um ajudando o outro crescer, olha bem, o texto que nos fala, que esta questão, ato de alguém que promove o crescimento do outro, em sabedoria cristã, piedade, felicidade, santidade, isso tudo é de um membro para com o outro, um ajuda o outro a crescer, eu não posso ver alguém morrendo aqui dentro espiritualmente, e fechar meus olhos, eu não posso ver alguém que está desanimado, que está sem forças, né, Sheila? Eu fui lá pegar no pé da Sheila lá atrás, eles me contaram uma historinha aqui, daí eu fui lá, eu sou preocupado irmão, com crente, tem dia que eu faço 10, 20 ligações, para ver se eu arrumo emprego para algum irmão, tem vez que eu pego o currículo dele, e distribuo, hoje mesmo distribuiu, mas de vez em quando estou distribuindo o currículo, porque eu sou responsável pelo seu crescimento, porque eu sou pastor? Não, porque eu sou membro deste corpo, e unido a você, me lembro do irmão Josiel, né, Gilson, chegou aqui dia 1º de janeiro, com as malas na mão, tem quantos filhos? Dois, dois filhos, a esposa, veio da Bolívia, e quando ele chegou aqui, ele me ligou, pastor, eu cheguei, mas eu não sabia que ele ia chegar, no feriado, sem hotel, sem reservar nada, eu disse, irmão, tu é doido, irmão, mas ele está hoje trabalhando, morando, naquele mesmo dia nós saímos aqui correndo, os obreiros ajudando, e já fomos, arrumamos o hotel para ele, ele já ficou ali com a família, e pagamos o hotel para ele, e até ele poder se ajeitar, e Deus abriu uma porta para ele ali, isso acontece todo dia, irmãos, são muitas pessoas que nós vamos ajudando todos os dias, eu não vou aqui dar testemunho de todas as coisas que acontecem, mas eu quero dizer, por mesma coisa o corpo faz, o corpo não precisa estar toda hora dizendo que levantou, se moveu, pegou, agarrou, fez isso, fez aquilo, não, isso é natural, o corpo tem que naturalmente trabalhar, e fique tranquilo, aquilo que ninguém viu, o dono, o cabeça viu, e sabe, que você se envolveu com isso, tem recompensa da parte dele, tem um cuidado especial de Deus, irmãos, a edificação do corpo é promovida, de um para o outro, ajuda, um ajuda o outro a crescer, a preocupação, deixa eu contar um testemunho, da preocupação, eu e o Nelson estavam pescando esse tempo atrás, o Nelson deve pesar, desculpa o Nelson, falo o teu peso, ele vai ficar bravo com isso, mas está nós dois numa canoa pequena, irmão, a canoa não é muito grande, é a canoa pequena, pescando aqui no Rio Jaraguá, eu na tarrafa, porque eu sou meio bom na tarrafa, e estou lá tarrafaando, e o Nelson, cada vez que tarrafaava, ele dava uma mexida assim, eu falo, Nelson, tu vai botar a noite dentro da água, aí eu peguei uma tilápia, pensa numa tilápia grande, irmão, não é, Nelson, uns dois quilos, daí para mais, pescador é mentiroso, mas nós não podemos fazer isso, fazer igual aquele rapaz que ele mentia sempre, daí amarraram os braços, para ele não dizer o tamanho do peixe, ele disse, não, o tamanho não lembro, mas o olho era desse tamanho assim, eu só sei que, eu dei uma tarrafada, e quando eu dei a tarrafada, eu fui voltar para o barco, não achei o barco mais, já tinha virado, foi três tarrafas para o fundo do rio, foi o peixe para o fundo do rio, ele acho que deve ter nadado, devia estar meio vivinho ainda, se jogou, se foi embora, e o Nelson foi desse tamanho arregalado, e diz ele, preocupado, se eu soubesse nadar ou não, é bem capaz de entrar contigo no barco, se eu saber nadar mesmo, eu não sou doido, e agarramos nós dois naquele barco, ficamos agarrados ali, nós dois agarrados, porque o Nelson é uma alminha difícil, foi o Monjão que ganhou o Nelson para Jesus, mas pensa num cabra difícil, deu trabalho esse rapaz, e o Nelson preocupado comigo, daí dizeram assim, pastor, quando eu fui para o fundo, eu voltei querendo encontrar o senhor, porque eu pensei, meu Deus, esse homem se afoga aqui, irmãos, como é bom alguém estar preocupado com a gente, quando eu estive agora visitando meu filho, nós chegamos lá no culto, ele trabalha à noite, eu vi pelo menos três pastores, perguntar para ele, onde é que ele estava, sentiram falta dele, eu disse isso, depois eu falei para ele, meu filho, isso é ser pastoreado, é alguém perguntar, onde você estava, é alguém se preocupar, se você sabe nadar ou não, é alguém se preocupar, se você está bem ou não, o que está acontecendo, a igreja como o corpo de Cristo, não é uma historinha, irmãos, da igreja primitiva, que a Bíblia diz, que não havia necessidade entre eles, porque um ajudava o outro, não é uma historinha da igreja primitiva, por que que isso não pode acontecer, no século 21, por que que a gente não pode se preocupar com o outro, e ver se está tudo bem, por que que a gente não pode perguntar, irmão, eu vi que o teu semblante não está muito bem, irmão, está acontecendo alguma coisa, irmãos, eu sei que existe um século de engano, eu sei que existe um século de pessoas, que enganam, que mentem, mas no meio dos enganos e das mentiras, nós não podemos desistir de amar, nós não podemos desistir de perguntar, se está tudo bem com você, porque às vezes uma pergunta, meu irmão, ela faz muita diferença, em Romanos 14 e 19, diz, sigamos, pois as coisas que servem para a paz, e para a edificação de uns para com os outros, 1 Coríntios 4 e 12, assim, também vós, como desejais dons espirituais, procurar abundar neles, para a edificação da igreja, a preocupação da Bíblia, é que a igreja seja edificada, cresça, prospere, que ela venha se expandir, em todos os sentidos, queridos, até que todos alcancemos, a unidade, o conhecimento e a maturidade, a unidade da fé, o conhecimento de Cristo, e a maturidade, para entender as coisas espirituais, são três coisas que precisam acontecer, as ações conjuntas do corpo de Cristo, são de membro para membro, a mão alcança a boca, pela cooperação do braço, se esse braço não cooperar, não tem como isso acontecer, irmãos, você já foi no médico, e, você está com dor de garganta, está com infecção na garganta, aí chega lá no médico, o médico manda você baixar a calça, aí você, para aí, mas, mas é a garganta que está infeccionada, o que tem a ver aqui com o bumbum? Irmãos, a parte sã, se oferece para sofrer, para curar, que está doente, a parte boa, se você tiver uma ferida em algum lugar, você vai ter que tomar antibiótico para curá-la, e às vezes o estômago será prejudicado grandemente por causa disso, às vezes vai dar queima no estômago, mas, o estômago talvez pergunte assim, o que eu tenho a ver com a ferida da perna desse cara? O que eu tenho a ver com a ferida que não quer estar lá na perna dele? Estou aqui queimando esse antibiótico, está me queimando aqui, o que eu tenho a ver com isso? Não, ele tem tudo a ver com isso, porque se aquilo não será, irmãos, não tem como uma pessoa que está enferma, o estômago não sofrer, o coração não sofrer, os rins não sofrer, tudo sofre, se houver uma enfermidade nesse corpo, que possa haver nesse lugar pessoas que se ofereçam para receber injeção por aquele que está doente, que possa haver nesse lugar, alguém que diga, eu vou tomar um antibiótico, nem que queime, para ver se eu curo a ferida que está machucando, que está ferindo a igreja, que está prejudicando de alguma forma, nós precisamos entender, irmãos, que o corpo de Cristo, ele é unido pelo vínculo de juntas, são juntas, quem somos no reino? Irmãos, às vezes a gente imagina, nós nos imaginamos como pessoas que em alguns momentos, terminam o meu compromisso, terminou o culto, terminou o meu compromisso com Deus, meu compromisso é aqui, de levantar a mão, de dar glória a Deus, de dar aleluia, mas deixa eu falar uma coisa, às vezes na minha casa tem membros do corpo de Cristo, sabe essa aliança aqui, que é bem grande, essa aliança me faz eu estar ligado a alguém, que além de eu gostar muito, eu amar demais, ela é minha irmã em Cristo, e é membro do corpo de Cristo, e faz 32 anos que eu ajudo esta mulher a crescer, ela não pregava irmãos, mas eu sempre disse, Deus vai te usar, ela tinha vergonha de ir no público, muita dificuldade de se expressar publicamente, mas eu sempre disse, creia no que Deus te falou, Deus é fiel e vai cumprir, eu tenho lá em casa, um membro do corpo de Cristo, que às vezes perde o sono de noite, e me acorda, e às vezes nós ficamos conversando, algum tempo, porque eu quero que ela durma bem, que ela esteja bem, não só porque é minha esposa, mas porque eu tenho compromisso com ela, eu quero que a fé dela cresça, desenvolva, eu quero que ela seja mais crente, do que quando eu conheci, eu quero que ela seja mais madura espiritualmente, do que quando eu conheci, é muito ruim irmãos, quando a gente conhece alguém, a pessoa vai murchando do nosso lado, vai morrendo do nosso lado, não consegue crescer do nosso lado, por favor, onde começa a minha missão, na minha casa, que seus filhos cresçam, cresçam como servos de Deus, que eles cresçam como membros do corpo de Cristo, que sua esposa possa crescer, como membro do corpo, e você cresça também, pois nós somos realmente, comissionados por Deus, esta missão não termina, quando termina o culto, esta missão não termina nas férias, porque as vezes Deus precisa de você, até nas férias, para alguém que está lá, e você vai lá entregar, uma palavra do céu, para alguém, quantos estão comigo nessa reunião, e podem dar um glória a Deus, aleluia, meus irmãos, ações conjuntas do corpo de Cristo, são de membro para membro, quem somos no reino, nossa casa seria um excelente lugar, para começarmos nosso treinamento, de intercessão, de aconselhamento, de misericórdia, as vezes nós somos bons, para exercer misericórdia sobre os outros, mas ruins para exercer misericórdia sobre a nossa casa, deixa eu dar aqui um conselho a você, as vezes eu vejo pessoas se alegrando, falei na terça-feira, pastor, meu filho é uma benção, prospera, pastor, a empresa dele está uma benção, ele se formou, ele, só não é crente, irmãos, se ele não é crente, deixa eu falar uma coisa para você, Deus não está nem aí com a empresa dele, Deus não está nem aí com o carro novo dele, Deus não está nem aí com os diplomas dele, é melhor que eu seja um boca aberta crente, é melhor que eu não tenha diploma nenhum na parede, mas que eu tenha um diploma só, o diploma do meu nome escrito no livro da vida, se tiver diploma melhor ainda, não tem problema, melhor, o reino vai ser glorificado por aquilo que você conquista, sem problema nenhum, vai ser uma benção, mas eu quero dizer a você, não celebre, diante de Deus, algo que Deus não está celebrando, chore, chore por ele, quando ele vem contar as vitórias, diga, meu filho, a mãe fica feliz, ou o pai fica feliz por isso, só tem uma coisa que me deixa triste, você estar longe de Deus, só tem uma coisa que me entristece, é de você não estar servindo ao Senhor, amém ou não amém? você tem palavras proféticas na sua boca, profetize no leito do seu filho, quando ele é pequenininho, vai lá, profetiza sobre ele, diga, você será profeta de Deus, a tua profissão vai vir depois, mas primeiro vai vir teu ministério, vai lá no quarto, vai lá no quarto da sua filha, e diga, você é comissionada pelo Espírito Santo, para ser bênção na terra, eu estou constantemente orando a Deus, orando, como sempre orei, por minha nora, dizendo Senhor, que o ventre da minha nora, gerem profetas, que o ventre da minha nora, gerem servos de Deus, para glorificar o teu nome na terra, agora estou orando pelo ventre da minha filha, e dizendo Senhor, que aquele ventre, gere filhos proféticos nessa terra, que eles venham influenciar esse mundo, com a tua palavra, que eles venham brilhar, como estrelas de Deus nessa terra, porque eu não teria o prazer irmãos, de ter um filho afastado dos caminhos do Senhor, eu choraria diante de Deus, se isso acontecesse, e eu convido a igreja do Senhor, para chorar por aqueles, que ainda não se arrependeram, e não voltaram para o Senhor Jesus Cristo, aleluia, eu quero dizer a você, eu poderia sim, estar aqui pregando uma mensagem, para deixar você feliz, a semana inteira, mas eu prefiro pregar uma mensagem, para deixar você preocupado, a semana inteira, pensando meu Deus, o que eu posso fazer, por minha casa, meu Deus, bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus, quem somos do reino, a Bíblia Sagrada diz, em 1 Timóteo 5 e 8, ora se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é o pior do que os descrentes, a Bíblia nos chama para cuidar, tem almas dentro da minha casa, meu primeiro lugar para experiências, da generosidade, do conselho, da intercessão, tem pessoa que tem paciência, para conversar com gente na empresa, tem paciência, para aturar os caras mais, nem vou falar, vem na boca, as vezes entre uns cabra, tão ruim irmão, eu já contei aqui, mas vou contar de novo, eu fui aconselhar um casal, muitos irmãos, as vezes não ouviram, eles trabalhavam com venda de máquina, e eles, estavam, separando, fui a minha esposa, estavam separando, eu cheguei lá, ela estava chorando, a mulher chorava sem parar, sem parar, e eu disse, o que acontece irmão? Ela disse, pastor, meu esposo é um bruto, ignorante, e me trata mal demais, o que podemos fazer, para consertar isso? Ela olhou e disse, pastor, seguinte, aí primeiro ele falou, ele disse, pastor, eu sou um cara descontrolado, eu não tenho controle sobre o meu temperamento, aí ela disse assim, não pastor, é o seguinte, eu só queria uma coisa dele, que ele tratasse eu, como ele trata os clientes, ele dá cafezinho para o cliente, pergunta como o cliente está, pergunta como foi o dia do cliente, pergunta como estão os filhos do cliente, pergunta tudo, sorrindo, pastor, eu já vi cada cara chato, aqui nesse lugar, que ele, depois que o cara sai, ele disse, que vontade de sentar os pés nesse cara, botar a porta fora, mas ele não botou, aí eu olhei para a irmã, então tu tem controle, então tu tem controle, sobre o teu temperamento, o teu problema é o seguinte, você tem controle, sobre coisas que te interessam, onde tem interesse, você tem controle, onde não tem interesse, você não tem controle, deixa eu falar uma coisa, para você hoje aqui, eu disse, está aqui a sua melhor cliente, sem essa cliente, a bênção de Deus, vai sair da sua vida, você vai virar uma treva, você vai perder a bênção de Deus, você vai se tornar uma pessoa, sem a bênção do Senhor, rapaz, põe na tua cabeça, melhor do que você tratar, seus clientes, você tem que tratar essa esposa, eu orei por eles ali, choraram, ele reconheceu, disse, é verdade, o Senhor tem razão, pastor, eu tenho paciência, para suportar, os caras mais insuportáveis, que andam dentro dessa minha sala, e eu não tenho paciência, para ouvir minha esposa, para conversar com ela, dois toques, eu estouro, dois toques, eu expludo, mas, eu realmente, eu consigo me controlar, e eu quero nessa noite, profetizar sobre este ambiente, cuide das almas, que estão na tua casa, cuide delas, tenha um pouquinho de paciência, com aquele filho problemático, tenha, porque talvez ele é problemático hoje, mas amanhã, você vai ver ele pregando, anunciando o reino, sendo instrumento de Deus, eu não era dos melhores, eu era dos piores irmãos, mas eu estou aqui hoje, pregando a palavra, porque Deus tem paciência, conosco, a paciência, a misericórdia de Deus, é muito grande, e eu quero dizer a você, em nome de Jesus, Deus te deu uma casa, para onde o teu ministério começa, é lá, na tua casa, o teu ministério começa, diga diante de Deus, nas suas orações, Senhor, da minha casa, eu não vou perder, ninguém, eu vou resgatar, em nome de Jesus, o meu campo missionário, será a minha casa, ô glória, vou terminar, meus queridos, o propósito, é nos fazer crescer, o crescimento, precisa ser coordenado, auxiliado, cuidado, pois todos, precisam crescer, neste corpo, ter funções, que o próprio corpo, que o próprio Deus, Deus vai definir, 1 Coríntios 12, 18, mas, nosso corpo, tem muitas partes, e Deus colocou, cada uma delas, onde ele quis, o corpo, deixaria de ser corpo, se tivesse apenas, um membro, assim, há muitos membros, mais um só corpo, ele cresce, em estatura, propósito, é que não sejamos mais, como crianças, levado de um lado, para o outro, pelas ondas, quem tem coragem, de deixar seu filhinho, na beira do mar, onde a onda vem, você tem coragem, não, você não tem coragem, de deixar ele sozinho, lá, porque a onda, vai vir, e vai derrubá-lo, porque ele não tem estrutura, Paulo está dizendo assim, o mundo vai ter onda, e nós queremos, preparar vocês, para não tombar, com as ondas, eu não posso, ter aqui pessoas, que cada onda, que levanta, você vai para o chão, se arranha todo, se machuca, tem vontade, de tomar banho, na praia, mas não consegue, porque não tem suporte, para suportar as ondas, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, o Senhor quer, que a igreja cresça, cresça, ao ponto, de não ser mais criança, que não seja levado, pelas ondas, ou levado em roda, por todo o vento, de doutrina, e hoje, nunca vi, tanto vento, soprar, irmãos, liga a internet, cada hora, tem um pregando, uma coisa, cada um falando, uma coisa, uma hora, olhando em uma direção, outra hora, olhando na outra, é por essa razão, que os desigrejados, essa miséria, de desigrejados, de gente, que se congrega, pela internet, que é pastoreado, pela internet, ele não encara, o pastor, como você está, encarando aqui, agora, coisa boa, é você encarar, irmão, ver o pastor, de frente, sentir o calor humano, sentar, do lado de um crente, às vezes, nem é tão cheiroso, às vezes, é, mas é bom, estar aí, do lado dele, sentir, às vezes, que a chama, passa, de um para o outro, às vezes, você não vem muito bem, mas ele está tão cheio, que você acaba recebendo graça, da parte de Deus, que está na vida dele, agora, você já pensou, em casa, sentado, nada contra os irmãos, que estão em casa, participando do culto, se você não tem igreja, para congregar, se tem, vai ir para o culto, irmão, por favor, fica aí, na internet, não, se você tem uma igreja, para congregar, vai para o culto, irmão, em nome de Jesus, agora, deixa eu falar uma coisa, você, por que não estar junto, igreja, irmãos, é estar junto, às vezes, eu vejo as irmãs, ali de São Paulo, que estão ali, eu vi elas chegar, aqui, tão tristinha, é verdade, chegou a mãe, e a filha, aqui, eu recebi elas aqui, desculpa, eu estou falando de vocês, mas eu olho para elas, elas têm um sorriso, tão bonito, essa menina, está com um sorriso, tão bonito, isto é, resultado, de estar no templo, ser ministrada, pelo Senhor, ser abraçada, pela igreja, irmãos, estou vendo aqui, o irmão, a vitória, vai ser grande, a tua vida, meu irmão, veio a depressão, quis destruir, você está, num lugar de cura, isso aqui, é um lugar de cura, aleluia, eu estava falando, para ele, outro dia, o teu sorriso, já mudou, rapaz, já estou vendo, teus dentes, sorrindo, e o Espírito Santo, vai curar, não tem, a depressão, vai ser destruída, em nome de Jesus, esse lugar, é lugar de cura, irmãos, aqui tem tanto testemunho, que você não imagina, pessoas, no dia do batismo, gente, aqui dando testemunho, 25 anos, usando craque, sabe o que é isso? 25, um dia de craque, já vicia, você imagina 25 anos, e a pessoa descendo as águas, depois de alguns anos, frequentando a igreja, e dizendo, eu fui liberto, pastor, eu sou liberto, transformado, isso é a ação do corpo, irmãos, a vida do corpo, vai passando, de um para o outro, e vai trazendo, essa vida espiritual, abundante, ao outro, crescer em tudo, na estatura, crescer em tudo, poderíamos chamar de crescimento saudável, quando a mente cresce com o corpo, quando a fala se desenvolve com o crescimento, quando a responsabilidade cresce com o crescimento do corpo, se você cresceu, então tem uma função para você nesse corpo, não pode ninguém estar parado nesse corpo, irmão, todos tem que estar a serviço de Jesus, todos, pastor, eu só estou passando a temporada aqui, membro não passa a temporada, irmão, escute bem que eu vou falar, pastor, eu só estou passando um tempo aqui, para melhorar um pouco a minha vida, não irmão, esse não é um lugar, para você passar um tempo, para melhorar a vida, esse é um lugar, onde você é encaixado, como membro, ligado, pelo auxílio das juntas, escute bem, você sabe quantas, quantas juntas, porque o texto sagrado, nos diz, unido pelo auxílio de todas as juntas, são mais de 200 articulações, e para cada uma dessas articulações, tem uma junta, que, aqui tem três ossos, ou quatro, cada pedacinho desse, tem uma junta, para ter essa articulação, isso aqui é um punhadinho de osso, irmão, quantos já foram lá no cemitério, quando eu tiro o corpinho, daquela pessoa que morreu, que era familiar, você já foi alguma vez, esse negócio grande aqui, cabe dentro de um saquinho, desse tamanho assim, tudo ali dentro, para que isso não se torne, não desmorone, essas juntas precisam trabalhar, tem aqui uma coluna vertebral, que liga, e tem uma coisa linda, sabe o que é? Todas as funções do corpo, todas, todas, vem daqui, todas, o amor vem daqui, a dor vem daqui, é por isso que quando feriram a igreja, e Jesus encontrou com ela, disse, Paulo, por que que tu me machuca aí? por que que está me perseguindo? Mas eu persegui a Maria, é o João, é o Pedro, não, a dor é aqui, é aqui que dói, eu quero dizer a você, os sinais, que nós temos, a nossa ligação com Ele, nos faz agir, quanto mais comunhão, você tem, mais atitude você tem, quanto mais comunhão, você tem com Ele, mais ações você tem, meu irmão, quanto mais você está ligado nele, mais atitudes, mas se move, esse mover de Deus, no auxílio de alguém, é um mover espiritual, dado diretamente, pelo Espírito Santo de Deus, e nesta noite, o Espírito Santo, quer promover isto, o crescimento de uma igreja, só acontece, quando o corpo, está unido, e ajustado entre si, quando todos, desempenham sua função, com excelência, não existe crescimento, sem unidade, e a unidade, apenas funciona, quando todos os membros, compreendem seu papel, e seu valor, dentro da comunidade, dentro do povo de Deus, nesse sentido, para que um crescimento sólido, aconteça, todos os membros, líderes, voluntários, precisam estar alinhados, no mesmo propósito, seguindo a mesma visão, olhando para as mesmas metas, direcionadas, ou cabeça, que é Cristo, não perca seu tempo, com alguém, que fala mal, de todo mundo, não perca seu tempo, com alguém, que quando você senta com ele, ele murmurou, de 500 membros, da igreja, não perca seu tempo, sentar com alguém, que toda vez, você senta com ele, e Cristo, não aparece na conversa, não aparece Cristo, não aparece Evangelho, não aparece fé, não aparece testemunho, não aparece nada de Deus, nessa conversa, não perca seu tempo, com alguém, que só fala mal, dos outros, sente com alguém, que edifica você, que te ajuda a crescer, quantos querem promover, o crescimento do seu irmão, aleluia, eu me alegro, eu vi o irmão Serginho, cantar aqui no coral, não é Serginho? Eu fico feliz irmão, para mim é uma realização, eu vejo a esposa dele aqui, sorrindo aqui na frente, está pegando o pé de vocês, aleluia, né Serginho? E eu fico olhando, ele cantando aqui, eu dou glória a Deus, daí brinco com a esposa dele, daí brinco com ele, e dou uma piscadinha de olho, e digo, aleluia, que você está aí, tem muita gente nessa igreja irmãos, mas eu quero dizer a você, se eu pudesse, se a minha cabeça me ajudasse, eu queria lembrar de cada um, todos os dias, todo momento, todo instante, eu queria estar, mencionando nome por nome, um por um, todos os dias, eu amo igreja, amo o corpo de Cristo, se você vence, eu me alegro, se você conquista, eu faço festa, se Deus abre uma porta, para você como agora, essa semana o irmão, mandou uma mensagem, pastor, eu estou feliz demais, esse mesmo irmão, Jazael, que veio lá da Bolívia, mandou mensagem para mim, pastor, o senhor, foi responsável, foi nada, Deus que faz essas coisas, o senhor me ajudou, e agora o meu filho, conseguiu, legalizar todas as, as documentações, dos estudos dele, lá na Bolívia, legalizamos tudo aqui, ele já está apto, ele vai se formar, aqui no Brasil, e eu agradeço a Deus, por sua vida, eu digo irmão, glória a Deus, porque eu quero ver, esse menino, sendo um profissional, honrado, aqui nesse país, eu quero dizer para você, que está aqui nessa noite, esse corpo, precisa crescer, edificando-se, um ao outro, por isso, orar por famílias, ore um pelos outros, quando você orar, na sua oração, não esqueça de lembrar, de orar por mim, pela irmã Gisela, por meus filhos, nós precisamos de oração, oramos uns pelos outros, vamos crescer juntos, como igreja, irmãos, nós não podemos fazer festa, pela espada, que corta a orelha, do malco, não podemos fazer festa, pelo membro, que é cortado, mas a nossa festa, tem que ser, quando ele pega a orelha, dá uma assopradinha, para tirar a poeira, chega lá e cola, e a orelha restaurada, ao seu lugar, prontinha, eu quero dizer, em nome de Jesus, existe uma mão aqui, para te colar no corpo, para você nunca mais, desligar dele, eu amo ter você, nesse lugar, eu amo saber, que você é membro, do mesmo corpo, que eu, eu amo saber, que eu estou ligado, a você, você está ligado, a mim, o Espírito Santo, nos liga, aleluia, e eu quero, eu quero, nessa noite, parar, nós vamos fazer, uma oração, uns pelos outros, aqui, em nome de Jesus, eu quero que você, fique de pé, irmão, porque nós queremos, orar, neste momento, não há festa, pelo que é cortado, há uma festa, pelo que é restaurado, diz a Bíblia, e um deles, feriu, o servo, do sumo sacerdote, decepando-lhe, a orelha direita, contudo, Jesus interveio, e ordenou, deixa-os, basta, e tocando, a orelha do homem, ele a curou, ei, eu não sei, que membro, você é, nesse corpo, mas eu sei, de uma coisa, se você estiver, com algum, machucado, aí, eu vou oferecer, a minha parte sã, para que você, seja curado, eu vou oferecer, a parte sã, para que você, possa sarar, que essa igreja, esteja um monte, de gente, que diga, pode fazer injeção, aqui em mim, se é para curar, meu irmão, eu vou aceitar, a dor da injeção, para que ele, seja curado, que o Espírito Santo, levante muitos, aqui nessa noite, que digam, eu quero esse corpo são, e por isso, eu me ofereço, aleluia, pode queimar o estômago, um pouco, mas vou tomar antibiótico, para curar, essa ferida, para tirar, qualquer tipo, de infecção, que haja, o Senhor, quer curar, nos de uma forma especial, eu quero orar, aqui hoje, por você, eu quero orar, por pessoas, que representam, uma família, por você, que tem uma missão, e a sua missão, às vezes, é dura, eu quero orar, por gente, que tem missão pesada, aqui, eu quero convidar você, para sair do seu lugar, você que tem uma missão, pesada, na sua casa, no seu trabalho, você que tem uma missão, e você sabe, que ela é bem pesada, para você, e você precisa da ajuda, de Jesus, aleluia, eu sinto muito Deus, aqui, nesse lugar, eu quero orar, por pessoas, que estão dizendo assim, eu não vou entregar, a minha casa, aleluia, por pessoas, que querem começar, a chorar, por sua casa, aleluia, oh glória a Deus, oh glória a Deus, irmãos, proteção, é uma coisa tremenda, quando eu vejo, o julgamento de Salomão, no dia daquelas duas crianças, em que Salomão disse, aquela mãe disse, o filho é meu, ele morreu, e ela tomou meu filho, à noite, e ela disse que, se não é meu, também não é dela, Salomão disse, eu vou partir no meio então, e a mãe disse, se não é meu, também não será dela, diz a Bíblia que, o ventre dela, o ventre da mãe, se moveu, sabe o que é isso? Às vezes, nós somos movidos, por dentro, irmãos, pelos nossos desafios, às vezes, é algo que mexe, lá dentro de nós, não tem explicação, não tem como explicar, mas que o Espírito Santo, nessa noite, diga, é sua, a responsabilidade, eu te coloquei, como suporte, eu te coloquei, como suporte, Deus vai fortalecer, vidas, aqui nessa noite, porque o que você, tem suportado, é mais, é mais, do que você consegue, mas há um Deus, que fortalece-nos, ao ponto, de nós resistirmos, mais do que o normal, e essa noite, eu quero profetizar, sobre vidas, que Deus está, fortalecendo, você vai suportar, mais do que o normal, você vai aguentar, mais do que o normal, porque o meu Deus, fortalecerá você, nós queremos orar, eu sinto um bálsamo, de Deus, descendo aqui, nessa reunião, eu sinto um bálsamo, de Deus, vindo sobre alguém, aqui hoje, e te prepara, a um renovo, de Deus, vindo sobre a sua vida, a um renovo de Deus, vindo sobre a sua chamada, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, a um renovo de Deus, o Espírito Santo, Ele te renova, aqui hoje, em nome de Jesus, ninguém vai frear, a sua jornada, Pai, eu oro nessa hora, Pai, eu oro por teus filhos, aleluia, aplauda Ele, com alegria, oh Deus fiel, vamos voltar para casa, irmão, abençoado por Deus, dá uma olhadinha, para o lado aí, você já sorriu, com teu irmão hoje, dá uma olhadinha, para o lado, eu amo você, eu amo você demais, eita glória a Deus, levante a sua mão, para o céu, o meu desejo, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, seus filhos, que o Senhor guarde, o emprego que Ele deu, para manter a sua casa, essa porta que Deus abriu, que o Senhor abençoe, a empresa que você administra, para Ele, ela prospere, porque Deus está lá contigo, que o Senhor guarde, o veículo que você viaja, todos os dias, e que a graça do Senhor, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, e todos digam amém, amém,